E meu povo, uma das coisas que vocês perguntam pra gente, Alexandre e Michele, vale a pena comprar coisinhas no Duty Free de Buenos Aires? A gente vai tentar dar uma espiada aqui, vamos ver se a gente consegue mostrar alguma coisa pra vocês. Deve estar, viu? A gente tá no Duty Free do Aeroparque. O menor, né? Exatamente, porque fica no centro da cidade, né? Não é o de Ezeiza, sim do Aeroparque. Vamos dar uma olhadinha, ver se vale a pena, o que é que a gente encontra e quais os valores. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Só o filha negada. Michele, Alexandre e Tutânio, nós somos um deles por aí. Estamos no Aeroparque, né? Todo mundo já sabe que a gente tá viajando e como a gente ia viajar. Muita gente tem perguntado, Alexandre e Michele, do Duty Free de Buenos Aires, vale a pena fazer compras? Como é que tá o preço em relação ao dólar? Tá barato? Hoje a gente vai tentar mostrar algumas coisinhas pra vocês, né? Isso, e aí a gente vai depois comentar pra vocês o que a gente achou dos preços. Vamos dar uma olhadinha. Uma das coisas, meu povo, que vale muito a pena, cadê a turma, onde é que tá a Michele? Michele, a que eu procurando. Nossa, coisa que aqui na Argentina vale muito a pena comprar, meu povo, é azeite. Muita gente não sabe, né? Argentina é um grande produtor de azeite, né? Exatamente, é um grande referente. Exatamente, ó. Esse daqui, meu povo, tá de 10 dólares. 10 dólares. Eu vou colocar aqui tudo em dólar, né? Do Duty Free, tudo em dólar. Eu vou colocar o valor em dólar aqui, né? E vou colocar aqui pra vocês saberem quanto é que tá mais ou menos o valor, porque vamos utilizar a cotação do dólar oficial. Aqui é dólar oficial. Exatamente. Aqui, ó, doce de leite. Aqui não tem errada, né? Doce de leite aqui dá 2 por 1. Olha isso. Pra presente é muito lindo, né? Tá de quanto? Tá de 20 dólares e 50. Ó, 20 dólares e 50. Você leva 2, paga 1, né? Exatamente. Acho que é. O presente é bonito, né? Essa marca, eu não vou mentir pra vocês, não. Eu não conheço essa marca aqui, porque muito possivelmente é a marca chique, né? Mais, né? Mais chique. Mais, né? Mais, deve ser boa. Doce de leite é bom. Eu tô no fundo. Essa valquita aqui, meu povo, grandona, está de 12 dólares. Esse daqui é muito bom. E a pequena, pra gente ter uma noção? Pequena, eu vejo que é pequena. Tá aí, não tem não, hein? Essa pequena aqui, que é pequena, não tem nada, né? Essa aqui, já é 9 dólares. E é alguma coisa interessante? Muitas coisas. Bota assim, é literalmente pra gente, mas é um pouco mais caro. Eu gosto muito de produtos que a gente fez, que também tem pra, pra os boys, né? Boi, sim. Nesse momento aqui, depois de um dia todo, em viagem, no trem, a gente vai fazer. Qual foi que ela escolheu? Não sei não. É esse daí, né? É o livre, né? É o livre, né? É o livre, né? Pra se perfumar. É o livre. Quem nunca, né? Quem nunca, a gente não do T-Free. 182 dólares. Olha aí, o livre no fundo. Você ganha em Aracati, tirando a dólares. 182 dólares, né? O livre? Sim. O livre daí. É bom, viu? E o Samo Han. Gosta. Maravilha, não gosto. Gente, que é muito bom. Bom, eu sempre quis saber. Porque eu não conheço o cheiro desse daqui. O Ante, eles falam que é muito bom. É bem legal, bem diferenciado. É bom? E aí. É bom? É muito. É cheiro de rico. Daí o preço? Esse perfume aqui, meu povo da Mont Blanc, é muito bom. Esse perfume tá de... Olha aí. 141 dólares. Muito bom. Os melhores perfumes da Mont Blanc. Esse daqui, muito bom mesmo. 141,60. Com toda a certeza também, não poderia faltar um dos queridinhos de todo mundo, né? O Versace Eros. Muito bom esse perfume. Vale muito a pena. Ele tá de 126,50. Esse perfume é muito bom, meu povo. Muito bom mesmo. Vale muito a pena, viu? E esse é o assunto da Vitória Secrets. Nada da Vitória Secrets. Nada. Absolutamente nada. Alguma coisa, né? É, e o Body Splash, né? Ah, o Body Splash. Eu acho que eu queria comprar mais, também não ia ter dinheiro mesmo. Não, não ia ter dinheiro mesmo. Porque a gente, a gente já tinha olhado, tava até com preço interessante antes do aumento do dólar, mas agora tá realmente bem complicado. Agora eu adoro esse aqui. Eu adoro coisa bem, a gente manda pra viagem. Tá quanto? Olha que lindo. Apenas 58 dólares. Ó, 58 dólares. Essa é a fresqueirinha, né? Exatamente. E tem duas dentro, tem uma parte de cima pra né, que é de tudo. Eu acho que tem muito lindo. Bem legal. O Scandal tá de quanto, o Scandal? Tá, ó. A 107 ou a 131? A 107 e 50. Deixa eu falar. A 107 e 50. O Scandal. Eu acho que a Michelle vai gostar do Scandal. O Scandal da Jean Paul Gaultier. Ele é bom. É bom? Não, a Michelle não gostou. Não, ele é bom. Ela achou bonzinho. Não, ele é muito bom. Muito bom. É porque quando ela fala só assim, ele é bom. Não, ele é muito bom. Ele é bom. Agora, esse daqui, meu povo, todo mundo tá procurando saber de quanto é que tava, né? O Le Male, né? O Le Male Alixir. Ele tá de 104 dólares. É masculino. 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 Esse perfume, eu vou provar aqui e falo já pra vocês. Ele é emocionado. 104 dólares. 125 reais. É o perfume. É o perfume. Acho que foi, né? Acho que foi. Agora vamos fazer as nossas impressões, né? É só isso. É porque meu povo não entende de perfume, Alexandre. Eu entendo porque eu gosto muito de perfume. O que mais? No passado, o que tem que ter problema, não? Esse aí é o... Ah, Burberry Goldness. É, ele é... Dizem que é muito bom, tá de quanto ele. Não consigo ouvir. É, aqui não tem o perfume, mas vou se eu achar o preço aqui, meu povo, que eu coloco aqui no vídeo. Vou procurar aqui. Ele é bom? Muito bom. Gostou mais desse aqui do que é? Gostou mais desse? Gostou mais desse. Olha aí. Em bebidas, meu povo. A Michelle, eu acho que ele ia gostar desse licor aqui. Ficava de chocolate, é de café, se eu não me engano. Café com chocolate branco. Tá de 30 dólares este daqui. Acho que a Michelle ia gostar. De outro de bebida também, meu povo. Deixa eu ver aqui, ó. Jack Daniels, né? Tá de... 34,50. Muito boa. Tem esse daqui também. Esse Gentleman Jack. 55 dólares. Se eu esquecer, é muito bom. Acabamos... Acabamos de sair de lá, meu povo. E temos alguns comentários. A gente conseguiu observar algumas coisinhas aqui no Duty Free. Aqui de Buenos Aires. Antes de comentar o que a gente achou, né? Tenho o que dizer pra vocês que a gente tá cheiroso. Ah, é verdade. A gente tá cheiroso. Eu devo ter que tá com muitos dólares de cheiro aqui, viu? No que estive tão rico olfativamente falando, viu? Porque assim, a gente sai experimentando tudo. Talvez se presta, né? Porque, enfim, a gente sabe que esses perfumes têm um valorzinho mais elevado. Mas assim, são perfumes incríveis, viu? E, antes de tudo, meu povo, não esquece de lascar o Deivalo, não. Que isso ajuda demais a gente. O nosso canal pessoal do YouTube manda um vídeo pra muito mais pessoas. Quando você lasca o Deivalo, viu? Isso. Agora vamos comentar um pouquinho do que a gente achou. Primeiro que eu fiquei muito feliz. Porque eu achava que ainda não ia conseguir gravar nada. É verdade. E foi muito tranquilo. Foi bem tranquilo. A gente gravou assim. Ninguém molhou com caracelo. Quando é um lugar mais turístico, geralmente a gente tem essa facilidade a mais pra gravar, né? Isso. Agora vamos lá, meu povo. Eu acho que não é porra paliso, não, viu? Infelizmente, a gente tem que falar algo pra vocês entenderem. Vamos lá. Até algum tempo atrás, até umas semanas atrás, o dólar tava super valendo a pena. Basicamente, se você pegar o dólar oficial aqui na Argentina, tava um dólar 380 pesos, 390 pesos. Então valia muito a pena assim. Tava muito barato se você for comparar com a realidade de hoje em dia. Hoje em dia, meu povo, vocês viram os valores, né? A cotação mudou. Tá mais de 800 pesos um dólar. Então assim, deu pra ver que os preços, alguns estão bem mais caros, alguns perfumes mais caros do que no Brasil. E olha que a gente tá no Duty Free, né? Então já deu pra ter uma percepção, uma noção, mais ou menos, dos preços, né? Não, minha gente, a gente tem mais ou menos 6, 7 mil pesos aqui, né? Em espécie. E eu doida pra... Olha a ilusão. Achar alguma coisa de 7 mil pesos. De 7 mil pesos, muito iludida. Nem que fosse uma valkita, que é maravilhosa. Valkita é muito bom aquele duchilete. Mas não tinha. Os que tinham eram aquelas caixinhas mais caras, então o Michel saiu com a mão. Mas não a mão não. Mas a gente fica, a gente vai aguardar pra utilizar num táxi, alguma coisa, alguma trocada pra quando a gente retornar, né? Pra cá. Mas assim, realmente surpreendeu bastante. Tem muita coisa legal. Muita coisa. Muito eletrônico. A gente não grava tudo, meu povo. Porque enfim, a gente tá... Muito perfume. Muito perfume. Muito perfume. A gente não teve como gravar muita coisa, porque enfim, a gente já tá aqui esperando na fila pra embarcar. A gente saiu de Rosário, viemos de trem pra Buenos Aires. Uma correria muito grande. Muito obrigado. Chegamos a fila gigantesca. Passamos mais de uma hora e meia, quase duas horas, né? Na fila pra despachar a bagagem. E aí sim, a gente veio correndo pra tentar gravar aqui no Blutifrey. Pra mostrar um pouquinho pra vocês, pra vocês entenderem mais ou menos quanto é que tá os preços. Porque eu sei, muita gente pediu a gente, não, vamos tentar gravar e deu certo, né? De gravar pra vocês. E agora deixa eu só comentar um negócio aqui, que isso é muito perceptível. Porque o que a gente tava observando? Lá na fila, né? A galera... Na fila, a galera com muita bagagem, né? Muita bagagem. E aqui eu percebi que mesmo com o preço um pouco mais elevado, a galera aproveita pra comprar algumas bebidas, né? Eu vi muita gente comprando bebidas. É verdade. Não vou mentir, em supermercado, pelo menos, ainda está um pouquinho mais barato. Lá em Rosários, há algumas bebidas que eu vi aqui. Mas assim, tem muito preço interessante que dá pra vocês dar uma olhadinha. Isso, eu acho que é porque a galera que vem a turismo mesmo, não sabe quando é que vai voltar, então já tá aqui, quer completar, né? Porque já comprou bastante, tá na bagagem despachada e quer completar. Como você tem direito aqui no Blutifrey, compra também bebida pra levar, você pode levar em cima, né? Então eles aproveitam também essa possibilidade. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de lascar o teu Dei Valor. Segue a gente nas nossas redes sociais, o arroba, alívio, por aí. Se você quiser colaborar ainda mais, hashtag seja membro, você se tornando membro, tem acesso a vídeos exclusivos e você ainda assiste os vídeos, primeiro que é todo mundo, viu? E toda sexta-feira, meu povo, tem uma live muito especial, não tem um tema definido. A gente tá respondendo todos os babazes. Todas as dúvidas sobre a Argentina, viu? Isso, né? Compartilhando as nossas experiências e também aprendendo muito com vocês. Então convidado, toda sexta às nove da noite. Espero que vocês tenham gostado, meu povo. Um grande abraço. Beijo. 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 Amém.